Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós queremos fazer aquela deliciosa receitinha daquele pãozinho, aquele pãozinho do café da manhã, café da tarde, o pãozinho, olha pessoal, novidade, olha aqui, pãezinhos de milho verde, ele é ali do Instagram da nossa amiga Coisas de Nani, ok? Você pode visitar lá e ver ótimas receitas lá, tá pessoal? Um abraço a todos e siga aí o passo a passo deste pãozinho delicioso. Então pessoal, nosso pãozinho de milho verde, que é delicioso, nós estaremos utilizando os seguintes ingredientes, pessoal. Nós estaremos precisando de dois ovos inteiros, já estão aqui, dois ovos inteiros. Tem gente que quer me ajudar na receita aí, né? Pelo jeito. Dois sachês de milho verde drenado ou duas latinhas? Dois latinhas! É, beleza! Ou duas latinhas, vai dar no mesmo, tá? Porque aqui mede 300 gramas com água e drenado 200 gramas. Então drenado dá 400 gramas de milho verde. Se você for fazer ele em espigo, você já sabe que é 400 gramas. Nós iremos precisar de dois copos, desse copo americano aqui, de 200 ml, de leite. O que quer dizer? 400 ml de leite. Um quilo de farinha de trigo. Seis colheres, seis colheres de açúcar, uma colher de sal, colher de sopa, pessoal. Dessa colher de sopa aqui. Uma colher de sopa de fermento em pó, que dá 10 gramas, ela é bem cheia. Nós estaremos mornando o nosso leite, nossos dois copos de leite. E também vamos aqui drenar as nossas duas caixinhas de milho. Já vamos colocar aqui no liquidinho. Desculpe os eventuais barulhozinhos ainda, netinho, mas faz parte da família, né? Então, nós estaremos colocando agora os dois copos, que já está morno aqui, desse copo aqui, ó. De leite. Se eu esqueci, vou repetir de novo, meio copo de óleo de soja também. Depois eu vou deixar tudo lá na descrição pra vocês. Vamos agora bater bem esse milho. Vamos pular essa parte, né? Pra não trazer barulho aí pra você. Então, pessoal, pra bater o milho é bem rápido, ficou até cremoso. Agora nós vamos dar uma quebrada aqui nesses ovos aqui, ó. Dar uma batida com o fuê, tá? Rapidinho. E nós estaremos já colocando aqui o açúcar, colocando o fermento, o sal, todos os ingredientes secos, né? Por último, a farinha de trigo. Vamos colocar também aqui o nosso óleo. Agora, pessoal, nós iremos peneirar o milho. De preferência, peneirar o milho, pra tirar aquela buchinha do milho. Então, peneiramos aqui, ó. Ó, a buchinha que sobra. Então, pessoal, já peneiramos todo o nosso milho batido. Vamos mexer todos esses ingredientes aqui, bem mexidos. Até homogenizar bem. Depois a gente vai colocar a nossa farinha de trigo. Vamos mexer bem, para dissolver todos os ingredientes aqui. O nosso fermento. Então, nós vamos aqui colocando a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Depois, pessoal, o negócio tem que ser mesmo com a mão, só vá com a mão, tá? Vamos ver, pessoal. É aproximadamente, aí, mais ou menos um quilo de trigo. Se precisar, a gente vai mostrar também. Porque pode variar o tamanho de copo, medida, tamanho de ovos, né? Pode variar um pouco. Sempre tem um pouco mais de farinha de trigo em casa. Então, pessoal, as consistências podem variar conforme for a qualidade da farinha de trigo ou a medida que a gente usa os copos, né? Vamos farinhar aqui um pouco na pedra aqui e vamos virar a nossa massa aqui para nós darmos uma sovada nela agora com as nossas mãos. Lave bem as mãos. E agora mesmo com... E aqui, pessoal, a gente vai amassando aqui, ó, na pedra. Ela tem que ficar uma massa bem puxenta, mas não pode ficar muito dura. Massa de pão, se ficar muito duro, seu pão vai ficar ressecado. Seu pão vai ficar duro. Vamos sovar bem aqui. Sovar bem aqui uns 10 minutos. Vamos sovando aqui e a gente já volta. Se for colando nas mãos, a gente vai jogando mais farinha de trigo. Então, pessoal, vai precisar de mais farinha de trigo. Nós já colocamos todo o pacote. E à medida que a gente foi sovando ele aqui, ó, ela amoleceu, ficou aqui, ó, nessa massa bem mole. Vou mostrar para você como ficou, ó. Está bem puxenta, bem sovada, ó. Mas nós estaremos precisando de um pouco mais de farinha de trigo, tá? Para deixar ela no ponto. Vamos colocar aqui mais um pouco de farinha de trigo, tá bom? Então, vai ser um quilo e mais ou menos aí um copo de farinha de trigo. Vamos ver o quanto e vamos falar para você no final. Então, vamos acrescentando aqui mais um pouquinho de farinha de trigo, até outra marca, né? Mas isso aí não importa. E vamos maçando tudo de novo, tá? Sovar bem. Então, pessoal, sempre jogando aqui uma massinha na mesa de pedra, de marmo, se você tiver aí, ó, ela precisa ficar essa massa aqui, ó, elástica, macia, tá? Ficar bem aqui, ó. Vamos jogar mais um pouquinho de farinha nela. E vamos colocar na nossa tigela novamente, farinhada, né? E vamos deixar ela aqui, até ela dobrar de tamanho. Vamos cobrir aqui. E ela vai encher a vasilha aqui, ó. Ela vai ter que dobrar de tamanho. Cerca de uma hora, uma e meia, conforme for a temperatura, que estiver na sua cidade, ok? E você deixa aqui ou passa um plástico, tá? E depois a gente volta. Então, pessoal, olha aqui, com uma hora, aproximadamente, conforme o tempo. Ela já dobrou de tamanho, que já está até empurrando aqui o plástico. Desculpa aí, quer começar a falar aqui em casa, gravar, cachorra latina, tudo lá, tá, pessoal? Então, vamos agora derrubar ela aqui de novo, né? Vamos farinhar aqui. Um pouco de farinha aqui na... a nossa pedra. Vamos colocar a nossa massa aqui. Coloca aqui. E vamos dar uma mexida nela novamente, para tirar o ar dessa massa. Não pode ser uma massa muito dura. Como nós já falamos para você, ó, vamos dar uma sovadazinha nela aqui, para tirar o ar dessa massa. Tá, uma consistência muito bonita essa massa. Foi cerca de 1,2 kg de farinha, tá? Porque tem a farinha que a gente joga aqui para nós fazermos a nossa... Para não agarrar, né? Melhor dizer. Agora a gente vai cortar. A gente vai abrir com o bolo. Vamos cortar aqui os pedaços, conforme o tamanho do pão que você queira fazer. Então, pessoal, vou abrir aqui, então, somente umazinha aqui. Vou colocando para não demorar muito. E aqui a gente vai enrolando e colocando aqui na forma, ó. A gente vai colocando os pãezinhos aqui. Daqui a pouco a gente já coloca, assim que dobrar novamente o tamanho da massa, a gente coloca ali para assar. A gente vai fazendo aqui os pãezinhos. Vamos abrindo com o rolinho. Pode ser com uma garrafa. E a gente coloca... Deixa para crescer. Então, pessoal, não sou muito caprichoso em enrolar pãozinho, mas está aqui, ó. Deu esta forma, mais esta forma aqui, e ainda esse maiorzinho aqui, ó, que eu fiquei com desânimo de enrolar, tá? Mas a gente vai deixar crescer e depois a gente volta para a ação. Então, pessoal, já deixamos aqui ele crescer, dobrou de tamanho. Ficou aqui aproximadamente mais uma hora, uma hora e meia. Não marquei muito bem, não. Só esperei dobrar de tamanho. Agora eu vou pincelar uma gema nele para dar uma cara mais bonita nele. E colocar para assar. Principalmente uma pinceladinha. O nosso forno está ali pré-aquecido. E a gente vai assar e já volto a mostrar para vocês ele assado. Agora pronto, pessoal. Nossos pãezinhos já estão assados. Olha aqui que coisa mais fofa e linda que ficou. Com certeza vale a pena você fazer na sua casa. Ainda está um pouquinho quente, nós vamos dividir pelo menos um aqui e degustar para todos verem. Coradinho, massinho aqui, pessoal. Fofinho. Vamos ver aqui, mostrar para vocês a textura dele por dentro. Bem amarelinho, bem delicioso. Ok, pessoal? E você vai agora, juntamente comigo, ver como ficou. Maravilhoso. Né, pessoal? Vamos experimentar. Bem massinho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você. Inscreva, deixe o gostei. Ative o sininho da notificação. E até o próximo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.